Carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 20. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Veja que nobreza, veja que hombridade no ministério do apóstolo Paulo. Algo raro nos dias de hoje. Um homem que, como diz a expressão atual, não pescava em aquário, mas lançava rede nos mares onde ninguém ainda havia navegado, pois ele sabia que muitos povos ainda não haviam sido alcançados. E ele, Paulo, seria o instrumento para levar a esses, de maneira inédita, o Evangelho da Salvação.